A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 1, 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Na hora que eu vou pedir para parar eu vou dar um sinal aqui, ó Vou fazer isso aqui, ó Tá? Aí eu faço isso aqui, ó Para todo mundo, tá? Quando a gente está fazendo assim não precisa parar, tá? Continua Continua tocando Aí eu faço o sinal, ó Parou Não pode sobrar Estou vendo para mim Vamos ver o que vai acontecer, então? Sim Vamos comer Segue o ritmo agora 1, 2, 3, 4 É só o sinal 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4, 4 2, 3, 4 Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí